Tava normal no toque do Hyundai Azira Cheguei no baile com a morena mais linda E de costume eu tô chutando o balde de bico Tá eu e o comboio todo só de esportivo E ela se joga no destino dos moleque Pergunta o nome, o endereço e qual é o jet É que a marola bem prensada é o aromatizante Pra disfarçar é Double X com as Ice Thug Se é normal não sei, mas já virou rotina O camarote cercadão pelas bandida Se dá o dedo, elas puxam o braço todo É só por isso que o meu bonde passa o rodo Oferece atenção pra zoncela, rico de saúde Mas o meu bonde oferece a moeda que até rica curte E joga o verde, ela se rende na intenção da malícia E o meu cut, eles entendem, comenta e critique eu vim Passei sorrindo pelo Zé Calcado E o Zé Povinho ficou irritado É que os bico pula alto quando entra em cena O eleco é fabuloso e tá de meia meia Eu passei sorrindo pelo Zé Calcado E o Zé Povinho ficou irritado É que os bico pula alto quando entra em cena O eleco é fabuloso e tá de meia meia Tava normal no toque do Hyundai Azira Cheguei no baile com a morena mais linda E de costume eu tô chutando o balde de bico Tá eu e o comboio todo só de esportivo E ela se joga no destino dos moleque Pergunta o nome, o endereço e qual é o jet É que a marola bem prensada é o aromatizante Pra disfarçar é Double X com as Ice Thug Se é normal, não sei, mas já virou rotina O camarote secadão pelas bandida Se dá o dedo, elas puxam o braço todo É só por isso que o meu bonde passa o rodo Oferece atenção pras noncela que curte saúde Mas o meu bonde oferece a moeda que até rica curte Joga o verde e ela se rende na intenção da malícia De Royal Cut, eles me entendem Comente crítica e eu vim Passei sorrindo pelo Zé Calcado E o Zé Povinho ficou irritado É que os bico pula alto quando entra em cena O eleco é fabuloso e tá de meia meia Eu passei sorrindo pelo Zé Calcado E o Zé Povinho ficou irritado É que os bico pula alto quando entra em cena O eleco é fabuloso e tá de meia meia E aí, pereira, detora funk Cê é louco, hein cachoeira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo